Gorda, gordinha, dá uma malhadinha pra ficar magrinha e bem, bem gostosinha Gorda, gordinha, dá uma malhadinha pra ficar magrinha e bem, bem gostosinha Eu vi você comendo um sanduíche gorduroso e sem salada Com bastante maionese e não adianta tomar coca zero pra disfarçar todo esse pneu E doce carne com pimenta, menina não inventa Vai pra academia, vamos ver se tu aguenta E doce carne com pimenta, menina não inventa Vai pra academia, vamos ver se tu aguenta E doce carne com pimenta, menina não inventa Vai pra academia, vamos ver se tu aguenta Gorda! 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 Atenção C lasta Atenção Atenção Pimenta